Abri a porta da casa de escrever. Arrumo bem a estante do meu quarto e recebo a energia dos livros que estão nela. Olho e volto a olhar. Consigo um olhar novo. O sentido dos livros vivos desperta em mim a partir da estante. Trabalhasse eu mil horas por dia e reteria sempre mais trabalho. Deve ser de haver múltiplos seres em mim com o desejo de continuar-me e acabar-me. Está-se bem aqui, nesta obscuridade. O silêncio vale o seu ouro. O rio não se ouve, corre. Eu não me ouço, vivo por entre os seres. Ser português é absolutamente inútil, lembrei-me agora. Só a terra vale. Estendem-se, estende-se o belo pelos objetos, através do belo. O que estava para ser útil tornou-se belo, belo. O belo apagou-se e permaneceu. Assim se forma a minha memória. Envelhecendo, espero que o esquecimento, ou seja, a memória, não se lembre do esquecimento e nos faça sempre felizes, muito mais presente do que recordações. Abri a porta da casa de escrever e entrei nela. Estava vazia. Abri a porta da casa de escrever que estava dentro da casa de escrever. Estava vazia. Passeei-me à entrada da casa de escrever que havia nessa segunda casa e senti que o meu objetivo era ficar. Ficar muito para além da terra, pois as ondas de beleza ressoam ainda na praia aos meus ouvidos. As casas estavam gastas por nascerem sempre umas dentro das outras, como crianças surdas. A casa da saudação estava mais além, na fímbria do bosque. Fora deste jogo exemplar de casas dentro de casas, olhos dentro de olhos, olhando sempre para o mesmo lugar desabitado. Como o mundo estava desabitado, não havia lugar para a perceção de uma realidade ausente, diferente da casa. Não havia cordas ao ar livre para estender novos mundos. Rapidamente eram enforcados. O que se passaria, afinal, com o mundo? A casa grande, enorme, que contaria aos perdidos, os objetos, cenas da minha vida, os encontrados e as transformações, sendo uma casa real, seria estática, um museu. Sendo um pensamento, encontraremos um lugar para viver. A única condição é o pensamento poder audaciar-se, exprimir-se em obra, que fique em toda a parte. Do caderno 43, setembro-outubro de 1995.